Quem sabe tocar guitarra sabe tocar baixo? Bom, a teoria é igual, escalas, campos harmônicos e se você pensar no baixo de quatro cordas, notas também são idênticas para guitarra. As escalas ali, os desenhos são o mesmo shape, os acordes são o mesmo shape, a teoria de campo harmônico, etc, tudo igual. Mas o baixo, ele tem uma maneira de tocar as levadas, os grooves e também técnicas diferentes como slap, etc. Então, você tem ali o conhecimento teórico, mas precisa praticar lá as levadas e os grooves, senão você não vai conseguir tocar baixo direito, você só vai saber onde as coisas e não vai conseguir aplicar a forma de tocar do contrabaixo.